É o seguinte, existem momentos na nossa vida em que passamos por tribulações, passamos por tempos difíceis e é normal isso na vida de qualquer pessoa, mas se você demonstrar desânimo durante esse tempo difícil você demonstra a fraqueza e a fraqueza ela não está na experiência dessas emoções mas sim em permitir que elas te dominem se você buscar uma solução para elas e outra coisa, Deus em nenhum momento desiste de você Ele a todo momento está acompanhando e te ajudando nesse processo de reconstrução e persistência e em momentos difíceis como o que você passa Eles não são um sinal de que você deve desistir São uma oportunidade de...